E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê, galera? Hoje eu vou reagir aqui ao carro dos meus sonhos. Mano, cês sabem que eu sou apaixonado por carro, eu sou apaixonado por moto esportiva. Eu sou uma pessoa, sim, que gosta muito de carro e de moto esportiva. E nesse vídeo aqui de hoje, eu quero compartilhar com vocês um grande sonho que eu tenho, que é uma Ferrari. Mano, isso mesmo, uma Ferrari. Eu atualmente tenho aqui o Porsche Panamera, que tá precisando ir pro Lava Rápido. É, tomou uma chuvinha e olha a cor que ficou o carro, meu irmão. O negócio tá meio sujo. E assim, o Porsche, rapaziada, é um carro dos sonhos também, é uma grande conquista, é um carro assim, incrível. É um carro que não tem o que falar, sabe? Mas assim, essa Ferrari, a 458 em específico, é um carro onde eu assisto um vídeo no YouTube já desde 2015. Desde 2015, pouco antes aí de eu comprar a minha XJ6, que é essa motoca aqui, ó, XJtona, tá ligado? XJtona, quando ela veio, eu era um grande sonhador de moto esportiva, sabe? Tipo, e mano, eu nunca imaginei na vida, rapaziada, que eu poderia ter a honra de ter uma Porsche que tenha poeira em cima, igual tá aqui, mano. Vou lavar, não briguem comigo, eu vou mandar lavar. E durante ali, o período em que eu tava comprando a XJ, eu lembro que, mano, eu via muitos vídeos da XJ6, sabe? Só que também, eu via muito esse vídeo da Ferrari e, mano, o ronco do carro, a aparência dela, é um negócio assim surreal, é um negócio que, sei lá, me emociona. E por isso, eu vou reagir a esse vídeo hoje, é um vídeo que eu já assisto desde 2015, né? Naquela época, eu olhava aquilo e falava, mano, olha esse carro, tá ligado? E tipo assim, é um sonho que tá distante, é um sonho caro, é um sonho que não é fácil de ser atingido. Porém, galera, igual eu falo pra vocês, nunca desista, nunca desista, porque você desistindo, você não vai alcançar seus objetivos na vida, você não vai conseguir atingir os sonhos que você tanto almeja. E eu não desisto, rapaziada, mesmo sabendo que eu não posso ir numa loja e comprar amanhã, pegar e fazer a transferência, eu não desisto desse sonho. Eu sei que, assim, eu vou mostrar pra vocês, eu espero que vocês entendam aí o meu ponto de vista e me digam, né, o que vocês acham disso. Vocês estão vendo aqui, ó, essa daqui é a moto mais recente que chegou no canal, tá? Ela tá sendo sorteada pra um de vocês, onde um de vocês vai poder ganhar ela, ou o valor, né, que é de aproximadamente aí 25 mil reais, é um MT-03. Pra participar e poder ganhar essa moto, o link tá na descrição desse vídeo aqui, então vai no link que tá aqui na descrição e já participa, que quem sabe aí, ó, você não pode levar essa moto pra casa e diversos prêmios em dinheiro também que estão rolando. Se eu não me engano, vai até 37 mil reais em prêmios pra participarem aí do link que tá na descrição. Então vale a pena vocês aí que estão assistindo dar uma conferida. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos reagir aí ao carro dos meus sonhos, um vídeo onde eu já paparico esse vídeo, mano, desde 2015, rapaziada, desde 2015. Eu quero compartilhar com vocês e eu quero ver o que vocês acham disso aí. Bom, já sabe, né, deixa o likeão aí que ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui no canal, quem é novo, tá chegando aí agora. E bora lá, mano, vamos ver o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês a respeito desse sonho que eu tenho. Rapaziada, eu fico fascinado, mano. Esse vídeo, mano, eu já devo ter dado umas 500 mil visualizações pra esse vídeo. Certo? Como que esse aqui deu o carro dos meus sonhos? Vocês viram esse barulho, mano? Vamos prosseguir ao vídeo, rapaziada. Olha isso, mano. Tipo, mano, eu fiz uma enquete no Insta entre a Huracan e a Ferrari 458, né? E a Huracan ganhou em visibilidade, eu acho. Tipo, em aparência. Só que assim, a Ferrari, mano, não fica longe da Huracan, né? Em aparência. A Huracan, eu acho que é mais completa. Tipo, em questões assim de botões ali que tem, opcionais dentro do carro, né? A Ferrari acho que é um pouco mais seca. Mas esse barulho, mano, esse barulho é o barulho do carro dos meus sonhos. Que isso? Nesse vídeo, ele vai andar dentro da cidade. Agora. É música pra nós ouvir. Animal demais. É animal demais. Tá maluco. A toa, hein, mano? Essa deve estar remapeada por causa do seu pivoto. O fiscal não faz isso. Tá maluco. Amiga, mano. Rapazinha, do céu. Você acha que é o carro dos sonhos de vocês também? Vamos ver aí pra mim. A pessoa... Esse barulho, meu irmão. É o sonho de vocês também. Vocês também ficam fascinados com um barulho desse? Com um carro desse? Tipo, pra mim, mano, a aparência de um carro, ela afoga muito. Porém, o ronco, eu acho que é o que mais me chama a atenção. E eu acho que é por isso que eu sou apaixonado por moto de quatro cilindros também, né? Tipo, esse vídeo eu já assisto ele desde 2015. Tá ligado, rapaziada? Desde 2015. Eu não sei se esse vídeo já caiu, já voltou. Eu sei que sempre que eu quero assistir ele, eu digito ele Ferrari Tunnel Sound. Em inglês. E aparece ele. É isso, meu irmão. E o piloto dá um toque, hein, rapaziada? O cara que tá tocando essa Ferrari é monstro, mano. O cara é bravo. É maluco, mano. Vai, né, vai simplão, né? Como eu falei, com a parada da Huracan, mais simples. Chave demais, parceiro. Chave demais, mano. Você tá doido, mano. Ó, vou colocar aqui na parte de perto do túnel. Mano, o negócio é animal. Tá doido, tio. Tá doido. Tá doido. Mano, a muska, vel. Isso é muska, pessoal. Isso é o tamalão. Isso tá doido, mano. Tá doido, mano. Não tem nem como não falar com isso aqui, mano. Não chega a arrepiar, moleque. Chega a arrepiar, tiozão. Você é louco, mano. Esse carro não tem nem como. Não sei o carro do sonho, rapaziada. Não tem nem como. Essa tá pipocando aí, mano. É uma piada, certeza. Mano, chave demais, tiozão. Cara, que loucura, mano. Que loucura, rapaziada. Mano, esse vídeo, eu viajo, eu não tiro onda, né? Faz muito tempo, rapaziada. Vocês não tem ideia, mano. Faz muito tempo. Assim, olha, isso não é gravando com um negócio desse aqui no canal, né? Tá doido. É, é muito top, mano. O túnel mais próximo está em Balneca e Boriu, Balneca e Boriu, eu acho, eu acho, se tiver outro mais próximo vocês me falam, olha, chega a tremer o túnel. Tá maluco, velho, essa luz do volante é muito bonita também, o motor é o toque, viu, o carro é o toque do negócio, mano. Não sei o que vocês acham, calma aí. Ele acelerando assim, mano, não tem nem como não ficar fascinado, parceiro. Esse é o carro dos cabros, não, eu vou voltar aqui, ó, nessa parte, essa parte, essa parte aqui me deixa de boca aberta. No! No! Sailor! Senhor, tira essa vontade minha De fazer dívida Porque meu sonho é ter um cara, rapaziada Esse carro que ele está custando aí Em média De 2 até 4 milhões de reais Tem a versão Que não é conversível Que se eu não me engano É a Itália E se eu não me engano tem a Spyder São essas duas versões Mano, eu sou fissurado no barulho desse carro Sou fissurado E tipo, mano, um dia Se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho Um dia se Deus quiser, eu vou realizar o sonho De ter o carro de noções Que, mano, esse é o carro de noções Já há muito tempo Tem outros carros Que são também carros assim Que eu olho e falo Meu Deus, eu quero ter um desse um dia Porém, esse carro Essa Ferrari Esse vídeo Eu já assisto faz tempo E é um negócio assim Que tipo, igual eu falei no começo do vídeo A Porsche Eu nunca imaginei Não estava dentro da minha realidade E aconteceu na minha vida E eu não sei Um dia eu vou conseguir chegar lá Porém, se Deus quiser Isso vai ser possível Deixem aí nos comentários O que vocês acham Desse carro O que vocês acham Desse vídeo Deixem aí Deixa o like também Que ajuda a gente bastante Se inscreve Aqui no canal Um dia A gente vai ter um carro desse Nem que a gente esteja De pegar linha Para pegar e entrar no carro Um dia Se Deus quiser Bom Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui